Chicago, 1928. O movimento pentecostal iniciado na Rua Azusa influencia a América, incluindo dois jovens suecos que atravessam o continente e chegam até o Brasil. Belém, 1910. Dois estrangeiros, Daniel Berg e Gunnar Wingen, desembarcam na capital paraense. Sem recursos, sem domínio da língua portuguesa, mas confiantes na palavra que Deus havia dado. De maneira simples começam as bases do que se tornaria o maior movimento pentecostal da América Latina. E em 1911, aqui em Belém do Pará, nasce a Assembleia de Deus no Brasil. Tem coisas que o tempo não...